Com o objetivo de reverter o crescimento das mortes por suicídio no Brasil, surgiu no ano 2014 o tema amarelo, que é um mês dedicado à prevenção ao suicídio. A campanha abre discussão sobre o tema como o problema de saúde pública e foi iniciada pelo Centro de Valorização da Vida, com o apoio do Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Em 2009, nós resolvemos abrir o projeto. Projeto de Ação Social Somos Todos, Filho de Deus. Hoje, nós estamos já com a sede, né, atuando aqui no bairro da Luzia. Então, em 2009 para 2020, nós temos 11 anos de existência. É muito tempo, mas muito tempo gostoso para trabalhar para o próximo. A nossa instituição, o projeto, ela funciona em trazer aquilo que a sociedade necessita, que é o acolhimento. O nosso projeto, ele vem, nesse mês de setembro, juntar com os profissionais de psicologia para podermos dar um bem-estar à população. Sabedura é que falar ainda é a solução. O nível de suicídio de barreiras é altíssimo. Desde já, nós estamos aqui com 600 atendimentos mês. E durante esses 600 atendimentos, nós temos aí 20% desses 600 de pessoas que se auto-utilam e que tentam a conta da sua própria vida. Pensando nisso, nós estamos engajando esse primeiro de setembro, né, iniciando a campanha com o maior vapor para poder conscientizar a população barreirense de que ainda tem jeito. A você que tentou, você que pensa em tentar suicídio, ainda tem jeito. Você não está sozinho. Você tem um braço amigo, você tem uma pessoa amiga que possa te ajudar, te abraçar e te acolher nesse momento de sofrimento. A pessoa que está passando por depressão, está sofrendo, tentando suicídio, se sentindo sozinha, como ela deve proceder para entrar em contato com a instituição? Olha, só alguém na nossa sede, que fica aqui embaixo da Taduzia, na rua Filipense, número 27, ela pode vir sem nenhuma burocracia, pode, se for maior, ela vem sozinha, se for menor, vem acompanhada. Passa por uma triagem bem simples, né, e essa triagem nós designamos o profissional ideal para que ela venha a ser atendida. Lembrando que não há burocracia. Lembrando que hoje nós estamos com muitas pessoas de cidades vizinhas e barrios próximos da cidade de Barreiras. Sim, a nossa associação, ela não tem nenhum fim educativo. Como nós nos mantemos? Nós temos alguns profissionais, algumas instituições, nós temos algum empresário que nos abençoa todos os meses aqui, todo dia 10, trazendo benefício, custo-benefício para nós. Então, assim, nós vamos vivendo dessa forma, trazendo o que tem de melhor para a sociedade, que é o acolhimento para os profissionais na área de psicologia. Meu nome é Iris, sou psicóloga, atualmente atuo aqui no Projeto Social Somos Todos Filhos de Deus. Ao todo, o projeto serve um curso por nove profissionais da psicologia. Bom, vários motivos podem levar uma pessoa a pensar em cometer suicídio. Vai depender muito da sua história de vida, né? E, visto isso, o psicólogo vai auxiliar essa pessoa, esse indivíduo, a procurar novas soluções que não sejam recorrer a tirar a sua própria vida. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma